A CIDADE NO BRASIL O senhor tem casa forte? Claro, meu filho. O meu negócio é saber do futuro. Abra sua caderneta nas lojas da Casa Forte ou agências do Econômico. O senhor tem caderneta de poupança? Caderneta de poupança da futuro e segurança. Nesta vida só tem sorte quem abriu sua casa forte. E para o povo desta terra, meu abraço muito forte. Abra sua caderneta nas lojas da Casa Forte ou agências do Econômico. Agite e espalhe creme rosé. Creme rosé tem o segredo Lipton que enriquece suas saladas. Molhos Lipton para saladas. Agite e espalhe. Agite e espalhe rite. Rite tem o segredo Lipton que enriquece suas saladas. Molhos Lipton para saladas. Agite e espalhe. Agite e espalhe salatela. Salatela tem o segredo Lipton que enriquece suas saladas. Molhos Lipton para saladas. Agite e espalhe. A minha mulher vive se queixando. Estou cansada desse esfregue-esfregue. É louça, é rompe-panela. Ai, as minhas unhas como estão? Eu comprei coco. O sabão de coco líquido. É muito simples. E daqui a pouco já está tudo limpo. E sem estragar as minhas unhas. Eu já sei até o que ela vai dizer. Ah, também lançaram quando eu estava viajando. Coco, a novidade que ninguém esperava. Ah, também lançaram quando eu estava viajando. Se a sua mulher vive reclamando da limpeza... Ah, estraga as unhas. É só esfregue-esfregue. Dê a ela, Coco, o sabão de coco líquido. Coco, a novidade que ninguém esperava. Eu já estava esperando há muito tempo.